Nesta videoaula vamos falar sobre o regime de IVA de caixa. Para tal eu preparei dois documentos. Um documento síntese, onde temos um resumo de 10 pontos fundamentais deste regime e depois um documento onde esta matéria está desenvolvida. Nós começamos pelo documento resumo, regime de IVA de caixa, instituído pelo Decreto-Lei 71-2013, de 30 de maio. O regime entrou em vigor a partir de 1 de outubro de 2013 e permite aos sujeitos passivos que adiram e para aderirem vão ter que verificar um conjunto de condições que já vamos referir, permite-lhes derrugar o princípio de liquidar IVA no momento da venda ou prestação de serviços e deduzir o IVA no momento da compra. Ou seja, estes sujeitos passivos passam a liquidar IVA no momento do recebimento das vendas por parte dos clientes e a deduzir o IVA suportado nas compras no momento do pagamento aos fornecedores. É uma situação que poderá ser vantajosa, nomeadamente quando temos alguma morosidade relativamente ao recebimento por parte dos clientes, uma vez que muitas vezes as empresas pagam IVA ao Estado, na sua declaração periódica de IVA relativamente a vendas a prazo, cujo recebimento ainda não foi obtido dos clientes. E este regime permite que, em face às regras que já vamos ver, apenas se venha a liquidar o IVA quando se receber dos clientes. Mas, claro, também só se pode deduzir o IVA suportado nas compras no momento em que se paga aos fornecedores. Para que uma entidade, um sujeito passivo, possa aderir ao regime do IVA, ter-se-á onde verificar um conjunto de condições. E essas condições, e aqui neste manual onde a matéria está mais desenvolvida, se encontram registados para efeitos de IVA há pelo menos 12 meses, portanto, é preciso que o sujeito passivo esteja registado há pelo menos 12 meses, tenham a sua situação tributária regularizada nos termos do Código de Procedimento e do Processo Tributário, não tenham quaisquer obrigações declarativas em falta, não tenham atingido, no ano civil anterior, um volume de negócios para efeitos de IVA superior a 500 mil euros, não exerçam exclusivamente uma atividade prevista no artigo 9º do Código do IVA, não estejam enquadrados no regime especial de isenção, por via do artigo 53 do Código do IVA, ou no regime especial dos pequenos retalhistas, por via do artigo 60 do mesmo Código do IVA. Portanto, verificadas estas condições, o sujeito passivo pode aderir ao regime do IVA de caixa, mas para tal existem regras, existem prazos, para que se possa fazer a respectiva adesão. Portanto, como já vimos, e aqui neste ponto número 2 do resumo, a opção, aliás, no ponto número 3, a opção pelo regime do IVA de caixa, deve ser feita através de uma declaração de alterações. Esta declaração só produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro, ou seja, a aplicação do regime do IVA de caixa inicia-se no primeiro trimestre de um determinado ano para os sujeitos passivos do regime trimestral, ou em janeiro para os sujeitos passivos do regime mensal do ano seguinte. Esta opção obriga a permanecer no regime durante dois anos, salvo se deixar de cumprir os requisitos obrigatórios, e, nesse caso, a passagem ao regime normal ocorre no período mensal ou trimestral posterior ao facto que originou a saída do regime de caixa. Caso o sujeito passivo decida, posteriormente, voltar ao regime normal, fica obrigado a permanecer no regime normal durante dois anos, sendo que a opção pelo regime de IVA de caixa só se pode aplicar a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, mas o regresso ao regime normal pode aplicar-se a qualquer momento desde que cumpridos os dois anos de permanência no regime de caixa. O regime de caixa, ele aplica-se a todas as transmissões de bens e prestações de serviços quando o comprador ou o adquirente também for um sujeito passivo. Ou seja, não se aplica este regime às operações com os consumidores finais. Estão excluídas da aplicação do regime de IVA de caixa operações que não sejam operações internas e operações entre entidades com relações especiais importações, exportações e atividades conexas operações em sede RITI, nomeadamente as transmissões intracomunitárias de bens e as aquisições intracomunitárias de bens as prestações de serviços intracomunitárias operações também em que haja o River Charge e operações em que os dois sujeitos passivos tenham relações especiais. O IVA liquidado é exigível no momento do recebimento por parte do cliente e o IVA suportado pode ser dedutível no momento do pagamento ao fornecedor. Esta é, digamos que, aquilo que levará um sujeito passivo eventualmente a aderir a este regime é liquidar IVA quando o receber do cliente mas isto tem regra, já vamos ver. No caso de IVA dedutível caso se trate de uma operação com inversão do sujeito passivo o IVA só será incluído na declaração periódica de IVA onde for considerado o IVA liquidado. Os adiantamentos quer de clientes ou os adiantamentos a fornecedores vão obrigar à liquidação ou à dedução, no caso dos adiantamentos a fornecedores do IVA no momento do recebimento e pagamento do adiantamento porque o adiantamento já é o recebimento ou o respectivo pagamento. A liquidação do IVA apenas no momento de recebimento do cliente apresenta dois limites. Ou seja, trate-se de incluir da declaração periódica de IVA o imposto liquidado ao fim de 12 meses da data de emissão da fatura no período seguinte após o sujeito passivo ter cessado a aplicação do regime de caixa na declaração periódica de IVA do período de cessão de atividade. E portanto o mesmo também se aplica ao IVA dedutível. E portanto, digamos que temos aqui a grande limitação é que efetivamente a empresa só paga IVA quando receber do cliente mas há dois limites ou seja, vai ter de pagar IVA ao Estado ao fim de 12 meses da data de emissão da fatura ou no período seguinte após o sujeito passivo ter cessado a aplicação do IVA de caixa. Também há aqui uma terceira situação é que na declaração periódica do período de cessação de atividade o enquadramento de um sujeito passivo no regime de IVA de caixa não afeta naturalmente o direito à dedução desse IVA desse IVA mencionado numa fatura com IVA regime de caixa por parte de um sujeito passivo no regime normal isto nos termos dos artigos 19 a 21º do Código de IVA quanto à dedução. As faturas emitidas por sujeito passivo neste regime além da menção IVA regime de caixa tem de ter uma numeração especial para as distinguir das faturas de operações em que não se aplique o regime de IVA de caixa o regime de regularizações e reembolsos de IVA é aplicável a este regime com as necessárias adaptações decorrentes da diferente regra de exigibilidade e os sujeitos passivos enquadrados no regime de IVA de caixa tem exatamente as mesmas obrigações declarativas e de pagamento dos demais sujeitos passivos são 11 pontos 11 pontos de resumo não 10 como eu disse inicialmente 11 pontos de resumo do IVA do regime de caixa um desenvolvimento agora deste tema está no documento que vem já depois do resumo na plataforma onde vai poder fazer a respectiva leitura e ter assim um desenvolvimento deste regime e das respectivas regras que o suportam e alguns exemplos e depois no fim uma abordagem quanto ao interesse às vantagens que este regime poderá ter relativamente aos sujeitos passivos será que o regime de caixa é vantajoso para todos e chegados a este ponto em que já conhecemos os ou as principais regras do regime de IVA de caixa teremos de nos interrogar se o regime é realmente vantajoso para todos aqueles que têm condições para optarem por ele ou se apenas o é para alguns e o primeiro aspecto a ter em consideração é o de que o regime não se aplica às operações com não sujeitos passivos vimos isso no resumo ou seja este regime só se aplica quando se fatura a clientes que são sujeitos passivos portanto quando se fatura a clientes não sujeitos passivos o regime não abrange esse tipo de operações e consequentemente quem maioritariamente vender ou prestar serviços a particulares seja a dinheiro ou a crédito não terá qualquer vantagem na opção pelo regime de IVA de caixa provavelmente terá mesmo desvantagem na opção uma vez que apenas passará a poder deduzir o IVA constante das faturas que lhe foram emitidas pelos seus fornecedores quando as pagar porque também na síntese no resumo inicial vimos que este regime tem duas situações ora se eu só vou liquidar IVA no momento de recebimento ou no período em que recebo dos clientes também só posso deduzir o IVA suportado nas compras quando fizer o pagamento aos fornecedores e portanto na verdade nesta hipótese nos primeiros meses de aplicação do regime de IVA de caixa o IVA a entregar ao Estado será maior uma vez que o IVA a favor do Estado continuará a ser o mesmo passando a ser menor o IVA a favor do sujeito passivo uma vez que este apenas poderá ser deduzido quando for pago aos fornecedores nos demais casos os benefícios do regime do IVA de caixa que como vimos é simultaneamente a exigibilidade ou seja IVA a pagar ao Estado e a dedutibilidade de caixa vai depender dos prazos médios de pagamento e de recebimento para um sujeito passivo que tem um prazo médio de recebimento a 30 dias recebe dos clientes a 30 dias e um prazo médio de pagamento a fornecedores a 90 dias o regime de IVA de caixa pode não trazer quaisquer benefícios financeiros a menos que o valor acrescentado seja muito elevado portanto se em média se paga aos os clientes nos pagam a 30 dias e nós pagamos em média aos fornecedores a 90 dias o regime do IVA de caixa vai causar aqui um grande diferimento de período entre o que vamos ter de pagar pela via do IVA liquidado e a dedução do IVA suportado porque neste caso o pagamento em média é a 90 dias aos fornecedores ao invés um sujeito passivo cujo prazo médio de recebimento dos clientes seja mais alargado do que o prazo médio de pagamento a fornecedores aí sim aí tem vantagens financeiras em optar pelo regime do IVA de caixa ainda mais um aspecto a ponderar que é o da prerrogativa concedida à autoridade tributária de poder aceder a todas as informações ou documentos bancários dos sujeitos passivos que optem pelo regime de IVA de caixa independentemente do seu consentimento poderá então agora ter acesso depois desta videoaula aos documentos para sua leitura muito obrigado por ter visualizado a videoaula e até à próxima tchau 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 tchau